Alô pessoal, meu nome é Sueli Parejo do canal SS Parejo e dicas em gerais. Pessoal, vou trazer uma dica top pra vocês. Vocês não vão acreditar no que eu tenho pra fazer aqui e vocês vão adorar, tá bom? Mas antes, eu gostaria de pedir você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que tudo que nós venhamos postar aqui no nosso canal venha chegar de primeira mão pra vocês, tá? Também não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? Seu joinha é muito importante pra gente, tá? Pra dar início ao nosso vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo uma parede 3D, tá? Imitação de gesso. Gente, é top demais. O que nós vamos precisar pra estar fazendo? Vocês não vão acreditar, olha aqui, ó. Uma folha de papel ofício, tesoura e cola branca, tá bom? Eu vou estar ensinando vocês aqui o passo a passo para como vocês vão iniciar esse vídeo. Como vai acontecer a dobradura do papel, todo o passo a passo, tá bom, gente? Então, vem comigo. Olha aqui, ó. Vamos estar pegando a folha de papel ofício. Olha aqui, gente. Presta atenção que é muito fácil, olha. Vocês vão igualar aqui a folha, tá? Porque a folha, ela não tem o ângulo certo pra estar fazendo esse vídeo. Olha. A dobradura do papel. Fizemos isso aqui, ó. Fizemos isso. Nós vamos pegar aqui, olha. E vamos acertar aqui, pra gente poder tirar essa parte da folha que ficou. Pra gente botar a folha toda certinha, olha. Marcamos. Olha. Olha como é que ficou marcado. E vamos cortar, tá bom? Vocês veem certinho se ficou certo, ó. Se quiser também fazer assim pra dentro também, pra confirmar. Fica legal também, ó. Agora, nós vamos pegar, abrir e cortar aqui. Nessa parte aqui, ó. Vamos retirar essa parte toda. Aí. Retiramos. Vamos descartar essa aqui. E vamos ficar com essa aqui, tá? Temos um quadrado aqui. Vamos dar início, olha. Dobrou ao meio. Pontinha com pontinha. Marcando bem, tá? Essa marcação aqui é muito importante. No final, vocês vão entender. Abriu. Vem aqui ao meio, onde você marcou. Centraliza a folha, olha. Centralizou. Vamos marcar de novo, olha. Vamos fazer isso do outro lado. Mesma coisa. Centralizar. Aqui, ó. Apertou. Marcou. Vamos pegar essa folha aqui. Vamos dobrar aqui ao meio, olha. Sempre vendo certinho aqui, tá, gente? O linhamento certinho, ó. Marcando bem. Vamos abrir. Aqui, onde você marcou aqui no meio, a gente vai aqui, olha. Ó. Veio aqui. Ó. Centralizou. Marcou bem. Novamente. Vamos fazer isso aqui, ó. Pro outro lado. Marcou bem. Olha. Abriu. Vamos fazer o... Desse lado agora aqui também é a mesma coisa, ó. Não tem como errar, gente. Bom é que vocês pegam a folha e façam junto comigo, tá, gente? Pra vocês seguirem passo a passo, que vocês vão ver que é muito fácil. Vamos fazer aqui do outro lado. Centralizou aqui direitinho. Marcou, olha. Sempre pontinho com pontinho, ó. Abriu, ó. Tudo marcado, certo? Olha aqui agora. Vamos segurar aqui, ó. Essas duas pontas, ó. Vamos pegar o dedo aqui, ó. Pressionar pra dentro. E, ó. Vamos trazer as pontinhas aqui, ó. E vamos dar um... Uma pressionada pra ficar assim, olha, gente. Tá vendo? Vamos fazer isso do mesmo lado, olha. Segurou, ó. Segurou, ó. As duas pontinhas, ó. Não tem erro, ó. Pressionou. Levou. E... Fez. Tá vendo? Agora nós vamos pegar a cola. Vamos colar aqui, ó. Pegar a cola aqui, ó. Vamos passar cola. Aqui eu esqueci de pegar o pincel, mas vai valer o dedo mesmo. Mas bom que você passa com o pincelzinho. Olha. Aqui, ó. Colei. Tá vendo, ó? Sempre colando bem, tá vendo, gente? Ó, deixando bem fechadinho. Vamos fazer isso do outro lado também, ó. Aqui, ó. Passei a cola. Pressionei. Colei. Vamos colar aqui. Aqui também, ó. É um pinguinho só de cola, gente, ó. A gente passa cola aqui todinha. Vamos pressionar pra colar. Vamos fazer isso aqui também aqui. Esse lado. Tá vendo, ó? Aí pressiona bem. Sempre pressionando bem pra ficar bem colado. Olha. Como é que ficou. Vamos fazer isso aqui do outro lado, ó. Aqui eu tenho colinha aqui. Colei também. Vou colar aqui também a mesma coisa, ó. Fica bem coladinho. Ficou a mesma coisa, ó, gente. Tá vendo? Agora aqui o próximo passo, ó. Depois de colar. Você vai vir aqui, ó. Tem aquela marcação aqui do meio. Por isso que eu falo que as marcações são importantes, ó. Você vai pressionar aqui, ó. Pra aqui. Olha. Vai pegar a ponta. E ponta. Tá vendo, ó? Você vai, ó. Remarcar por dentro, ó. Olha, gente. Viu? Olha como é que ficou. Agora você vai marcar aqui, aqui e aqui. Dá só uma... Já tá marcado, mas a gente vai remarcar de novo. Olha. Ó, tá vendo? Fazendo isso aqui, ó. Olha. Viu? Olha a diferença. Como é que fica a marcação de uma e de outra. Vamos fazer isso ali no mesmo lado que também, ó. Hum. Tá vendo, ó? Facinho demais, né? Olha aqui. Olha como é que ficou a nossa plaquinha aqui, olha. E nós vamos fazer várias dessas daqui, gente. Várias. Tá? A parede, você vai medir a parede. Vai medir a plaquinha. Você vai fazer a soma de quanto tá o tamanho da sua parede. Multiplicar. E vai ver quantos plaquinhos você vai precisar. Tá bom? Se você é bom de cálculo aí, ó. Eu tenho certeza que é. Vai fazer as plaquinhas. Você vai fazendo. Vai guardando. Uma em cima da outra. Tá? Eu vou te mostrar depois como que você guarda. Depois que você ver que tá tudo prontinho, você inicia aplicando que eu vou ensinar vocês aí também. O passo a passo. Tá bom? E tá? Aguarda aí que já já a gente vai dar o próximo passo. Olha aqui, pessoal, ó. Já comecei. Tá vendo, ó? Vou colocar. Ó, gente. Fica muito firme, gente. Muito firme mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Como é que faz? Eu tô aplicando aqui, ó. Em toda essa beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão botando cola. Cola branca. Tá? Olha aqui, ó. Vocês vão aplicando a cola. Passa tudinho na beiradinha. Aqui no meio, olha. Aqui no meio também. Vocês já colocam. Aqui, tá vendo? Pra vocês verem. Ó, eu tô passando com o pincel, mas se você tiver aquela cola, tem um biquinho fininho, pode ser também, tá, gente? É porque eu não tenho ela aqui. Eu só tenho um estudo de cola grande. Então, eu tô utilizando o pincel, porque não tem como utilizar a cola. Num tubo grandão, como é que eu vou aplicar aqui, né? Aqui, ó. Apliquei aqui, ó. O que é que nós vamos fazer? Ó, pegou aqui. Olha. Você vem aqui, ó. Vai sempre encaixando, ó. Colocou. Tá vendo? Centralizou direitinho. Vocês vão estar pressionando pra baixo, assim, dar uma segurada. Tá, gente? Ó. Dá uma seguradazinha. E ela rapidinho no colo. Ó. Entendeu pra vocês pegarem direitinho, ó? Já colou, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer o outro. Aqui também, se vocês tiverem a ajuda de pessoas pra estar passando a cola pra vocês também, pra estar agilizando, é uma boa também. Olha aqui, gente. É uma dica top também, ó. Em cada biquinho, ó. Esse biquinho aqui, ó. Vocês vão e passam. Aqui você bota um pouquinho mais de cola. Aqui nos biquinhos aqui, ó. Todos. Todos os biquinhos. Vocês vêm passando. Deixa um pouquinho mais de cola. Entendeu? Que é onde você vai pressionar mais, pede mais a cola. Aqui, assim, na parte do meio. Olha só. Tá vendo? Aí você vem aqui também, no biquinho também. Já deixa um pouquinho mais de cola. Já aplica aqui, olha. Vamos aplicar esse outro aqui, ó. Olha. Tá vendo, gente? Super fácil. Fácil. Demais. Demais mesmo, ó. Pressionou. Aguarda um pouquinho. Tá? Eu vou tá fazendo o restante da parede e volto já pra vocês. Então, o próximo passo. Tá bom? Olha aí, pessoal, ó. Aí eu tô dando continuidade às colocações das brequinhas na parede. Tá bom? Facinho, facinho de fazer. Gente, não tem mistério nenhum. Lembrando que não deixe de botar aqueles pinguinhos de cola em cada pontinha, tá? Um pouquinho a mais de cola em cada ponta. Pra poder fixar bastante, tá bom? Aí, pessoal, ó. Eu tô aplicando a massa acrílica, tá? É uma massa, é... Bem... Você vai aplicando em cada local, tá bom? Não precisa ser nada rápido, bem lento, tá, gente? Pra não danificar. Aí eu já tô no segundo passo. Aí eu tô no processo de verniz. Verniz à base de água, tá? Ou também pode ser resina também à base de água, gente. Pra ficar top demais. Não pule o passo a passo, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Olha aqui, pessoal, olha. Terminei tudo. Finalizei. Tá vendo como é que ficou? Show! Espero que vocês tenham gostado, tá? Tá aí tudo passo a passo pra vocês. Essa linda parede. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.